Uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo dois veículos na tarde da última sexta-feira na RS-135 entre Getúlio Vargas e Erechim. Com a força do impacto, um dos veículos saiu da pista. A motorista foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Roque de Getúlio Vargas. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.